Música Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o Rock in Rio nesse segundo Eu quero falar pra você sobre algo que um dia desse eu estava na internet, nas redes sociais E eu me deparei com um vídeo que me chocou bastante E aí eu me pergunto, né, qual é o limite do exagero, né, da carnalidade, vamos dizer assim Para os movimentos que são ditos de Deus Já houveram vários movimentos, na verdade, na igreja evangélica Uns bem fundamentados que até perduram Quer ver um movimento? Um movimento pentecostal Isso quando chegou aqui, o pessoal falou, que parada é essa? E depois de um tempo foi provado e continua, porque é de Deus, porque é de Deus, continua Já outros passaram, passaram de meros modismos, e a gente também já viu muito disso Agora um novo movimento tem assustado pessoas de algumas igrejas por misturar E eles falam assim, a adoração extravagante e profética com rave Quer saber que resultado que dá tudo isso, essa mistura toda? Olha só esse vídeo O que é isso, essa mistura toda? Arrepia de novo Eu tô arrepiado, se puder não tem como pegar aqui, né Eu olhei, porque assim, a TV que mostrou aí do povo, tinha gente orando, gente no poder, gente rodopiando, gente com rave Eu tive uma sensação tão esquisita quando eu vi, não quero julgar também, quem sou eu pra falar, ah, diabo, sei o que, mas assim Qual foi a impressão de vocês quando viram esse tipo de expressão? De uma arca, não, um negócio esquisito A minha impressão é a impressão que eu tenho quando eu vejo outros movimentos assim A gente ainda tem muita meninice no meio evangélico Eu acho que tem muita gente sincera, muita gente honesta Tem muita gente que tá ali pensando que tá agradando a Deus A questão é a meninice, eu tenho um filho de 5 anos, o Enzo E o Enzo faz coisas inocentes Que ele acha que não é nada demais, o que ele acha que pode tá agradando Porque ele tem 5 anos de idade, ele é um menino, é uma criança Hoje o movimento evangélico, ele é um movimento infantilizado O movimento evangélico, na minha opinião, ele é um movimento em que ele Você começou falando sobre a questão da canção extravagante, do louvor extravagante, da adoração extravagante, melhor dizendo E se você pegar a década de 80, você vai ver que a década de 80, eu me converti Quando eu me converti, as músicas que nós cantávamos eram evangelísticas Na década de 90, as músicas que nós cantávamos eram outro tempo de Deus Eram músicas de pisar, de levantar soco, conquistar, enfiar a faca na barriga do inimigo Quando chega na década de 90, quando você chega na mudança do século Aí já é uma adoração de amor a Deus, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E todos esses movimentos que eu acompanhei há 30 anos Todos esses movimentos, as pessoas diziam o seguinte Este é o movimento de Deus, Deus agora tem a visão para o seu povo A visão Então, assim, o que eu vejo é uma imensa meninice Uma grande meninice no meio do povo evangélico Em que a cada geração vai se levantando alguém dizendo que tem uma nova visão E que é a visão de Deus Como se Deus fosse louco Para que todo, de 10 em 10 anos, ele tivesse uma visão Exatamente Então, na minha opinião, assim, é muita meninice, muita infantilidade evangélica Que, na verdade, tomou conta dos rincões do Brasil E não só no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, né? Eu penso que tudo isso que está acontecendo Ainda vai acontecer muito mais Tudo tem uma causa Afastamento do conhecimento da palavra de Deus Felizmente, as igrejas Felizmente, as igrejas Elas, tanto membros como pastores Tem se afastado da palavra de Deus Porque, quando você está ali, baseado na palavra Examinando a palavra Essas coisas e outras Ainda vão aparecer Não iriam acontecer O que falta hoje O que falta hoje A crise da igreja hoje É falta da palavra de Deus As igrejas e pastores estão criando Distrações Isso é distração E outras distrações mais Tá? Até porque atrai povo Porém, se afastando totalmente da palavra de Deus Há uma passagem em que diz que Estavam fazendo a reconstrução do templo E aí, alguém disse assim Achei o livro O livro A palavra de Deus estava entre os escômodos Eu acredito que está acontecendo hoje Muitos pastores perderam o livro Nos escômodos Dessas festas Dessas coisas aí O afastamento Da palavra de Deus Está levando a isso E vai acontecer muito mais Você vê na televisão Vários programas Coisas assim Dá menos trabalho, pastor Incríveis Gente O pastor mergulha na piscina E faz uma série de coisas aí E agora Os irmãos estão sendo sinceros Estão Mas o dia também que eles quiser Porque uma criança é diferente Uma criança é uma criança Não sabe nem onde buscar a solução para aquilo Agora um adulto Ele pode fazer aquilo tudo Depois chegar em casa Peraí Deixa eu ler a palavra Deixa eu ver se isso está Então Eles também estão sendo levados E muitas vezes estão sendo levados Porque querem ser levados também A verdade é essa Porque uma criança Quando se falou Ela não é uma criança Ela não sabe nem onde buscar a solução Para aquilo ali Que ela errou Agora Esses adultos Eles têm perfeitamente condições Aquilo ali é um negócio Que está tão longe da palavra Que o símbolo que está no meio deles É um símbolo Até que biblicamente Era um símbolo De muito respeito Aí daquele que só tocasse Que caía fulminado Mas uma coisa com a outra Não tem nada a ver Falta André Falta pastores Voltar para a palavra de Deus Muitos estão se afastando E é isso que está acontecendo E vai acontecer muito mais É só para completar Que a questão O pastor falou Falta a palavra E tem muitos pastores Ensinando isso Então na verdade Assim Muita gente infantilizada Porque ela não é ensinada Essa é a grande verdade Então Você pega uma pessoa Que não é crente Ela tem um espelho E ela Quando se converte Ela começa a olhar Para aquilo que ela tem na frente É o único referencial que ela tem E se o referencial Foi isso que nós vimos agora É o que ela vai seguir Isso infelizmente É o que acontece Eu sou a Assembleia de Deus Então é um movimento pentecostal Forte no Brasil Tá Eu Até de chamar Por também ser assembleano E participar da questão histórica É E eu acredito Veio Eu falei aqui no início O movimento pentecostal Que foi um negócio que Talvez a reação Que as pessoas tiveram Quando viram Alguém falar em línguas E tudo Foi talvez essa reação Que a gente está vendo Claro que eu não quero comparar isso Com o movimento pentecostal É aquilo Eu acho que O que é de Deus Dura, perdura Edifica E continua Porque também Até no meio pentecostal Que a gente entende como pentecostal Eu posso pegar alguns cultos aqui no Youtube De culto pentecostal de black Eu olho e falo assim Qual é a diferença A única diferença É o ritmo Que um é uma rave E o outro é um forrozinho Deixa eu só botar de novo Um pouquinho de novo do vídeo E a gente volta Porque muitas pessoas Foi rápido Talvez você ligou agora A gente está falando um pouco sobre Qual é o limite De exagero De expressão Para movimentos Modismos Cristãos É de Deus É da carne Veja só um pouco desse vídeo Que está rolando na internet Olha só Enquanto a gente estava mostrando o vídeo O bicho falou André Esse não é o Rock in Rio não É esquisito Não é estranho É esquisito Só que assim Eu me converti em 88 Eu Acho que eu estava falando aqui De algum momento Eu lembrei de algum momento Dente de Ouro Caí no Poder Algumas coisas O som do rio Você já passou por muitas Emagrecimentos De lá pra cá Ali pro instantâneo Eu nunca vi Pessoas Mas eu conheço Pessoas assim Amigos meus que estavam num culto E que Botou na mão dele Ah mas está na mão Veio ouro Meio na mão Pessoas que já subiram em monte E o graveto Ficou aceso na mão Então assim O que acontece É que a gente precisa entender Que a nossa mente E nós temos Me lembro Acho que tem um Que é irmão Psicanalista Psicanalista A nossa mente É por isso que a palavra É por isso que a palavra de Deus Fala Mais enganoso Que todas as coisas É o coração Quem o conhecerá Ainda que o escritor Tinha a percepção De mente e coração Era meio Era meio Meio que misturado Então a nossa mente Ela pode nos enganar Também Então o que acontece Existe O mesmo modelo Que existe De transe Em algumas religiões Se você for reparar Existe Também Na nossa versão evangélica Ou seja Um emocionalismo Exacerbado Deixa eu te ajudar A gente fala muito Sobre a questão Da neurolinguística O que é isso? Qualquer palavra Que você ouve Fala Entendeu? Ou pensamento Aquilo tem uma reação Química dentro de você Tem uma reação Química Dentro de você Aquilo Seja pastor Seja quem for Uma reação química Você libera alguns hormônios Então você diz o seguinte Até a questão do Vasco Você vai Eu não sou vascaíno Eu sou fulminense Mas chega lá De repente É tanto grito Aquilo te empolga Então você tem uma reação Você assiste uma novela Por exemplo Tu vê lá Que tudo é mentira Tu vê que o mocinho Tá quase morrendo Você chora por causa daquilo Você incorpora aquilo Então isso é A neurolinguística Você tem essa reação Aquilo ali Que nós vimos ali Me assusta Eu sou assembleiro Mas me assusta Por que? Você tem toda uma reação Dentro de você Eu particularmente Não acredito Que seja um movimento De Deus Não acredito Então é uma posição minha Minha E o pastor Mauro Então aquilo ali Eu acredito Que a gente também estuda A questão da parapsicologia Que é uma reação também Que não tem nada a ver De espiritismo De espírito Mas é uma reação natural Que nós temos Se nós embarcarmos Num negócio desse Daqui a pouco Eu estou fazendo a mesma coisa É emocional Não tem nada de espiritual Mexeu com emoção Mas o espírito Também Então Quero agradecer a parte Com certeza Especialista É sempre melhor Mas então Eu estou querendo Dizer com isso Que nós podemos Ser enganados Pela nossa mente Mesmo sendo servos de Deus Mesmo sendo o Espírito Santo É possível um movimento Num qualquer culto Iniciar de Deus E terminar Não sendo de Deus Perfeito Porque a mente Num determinado momento Entra em ação E aí extrapola E aí papai já falou Papai mandou sentar Mas o eu Continua A música O decibéis Em cima Então assim E quando a gente faz seminário Uma das nossas crises É a falência Do preparo Então Aqueles fenômenos Que nós vimos Eu por exemplo Falando da minha Danimação Batista Eu peguei uma época Gente Que tinha apelo Para o cara ir para o seminário Fazia apelo Quantos querem entregar Sua vida Para ir para o seminário Estudar e se preparar Há quatro anos Eu botei o popô lá Eu sou um bobão Botei o popô lá Estudei quatro anos Fiz três anos De especialização Mas muita gente hoje Chega assim Cabum gospel E o cara acha que se resolve Eu bosto de PDF aqui O que que acontece A experiência Substituiu a palavra Porque ele é homem de Deus Ele falou Então quando você Tive uma revelação Você estuda homilética Você estuda hermeneus Homilética é uma arte de pregar Se você começar E você levantar O que acontece muito E é uma E é uma É uma indução No inconsciente coletivo Lá da galera Você está falando Deus vai te dar E nesta noite Ele vai te dar Existe Estudo português Isso já está discutido Um amém Um glória a Deus É impossível Um plenário ouvir A não ser que seja Uma igreja Hiper ultra Conservadora E tradicional Se você gritar O pessoal anda Faz assim Mas fora isso Qualquer Os oradores Eles conseguem Com brincadeira Quebra o gelo E bota na mão Isso faz parte Então Eu não estou dizendo Que é de Deus Ou que não é de Deus O que eu estou dizendo É que a gente tem que tomar cuidado Que pode até ser de Deus Alguma coisa Porque quando o Espírito Santo De Deus age Eu me lembro Da minha conversão Todo mundo A gente chora A gente perde as dimensões Psíquicas Na questão De ter o controle A gente se emociona A gente chora A gente de repente Tem atitude Se ajoelha Depois você fala O que que eu me ajoelhei Eu poderia ficar em pé Deus é meu Vindo da mesma forma Quando eu tive em Israel Por exemplo Eu entrei lá Em um dos locais Cara Eu tomei um choque Eu fiz uma oração Para Deus Senhor O Senhor esteve aqui Dois mil anos atrás E tal Comigo Eu sei que Deus É no presente Mas eu orei E Deus falou Não filho Eu não estive aqui Eu estou aqui Eu tomei um choque Uma descarga elétrica Ali na Em Cafarnaum Que eu fiquei Três horas Para me restabelecer Eu fiquei no ônibus Sentado Emocionalmente É Isso acontece Eu estou falando Deus é muito complicado Entendeu Pode ser e pode não ser Esse é o perigo Eu tenho um amigo Pregador Não vou falar o nome dele Mas é um pregador Muito conhecido Mas eu acho que isso Corrobora o que o pastor Ricardo falou aqui no início No sentido de Às vezes Deus se manifesta mesmo E aí O homem quer Quer tomar conta Daquilo que é de Deus Ele fala André Estava orando uma vez Para uma pessoa E assim Sabe aquela oração inocente Cadeira de rota Senhor Abençoa Deus Traz a cura Não sei o que Aquela coisa Sem muito Sem ser muito decisivo O cara levanta André O que o cara levantou Eu já vi um rapaz Que não tinha perna Não tinha crescido Agora vai crescer a perna No cara Ali André Fiquei orando Fiquei orando Todo mundo Como o outro tinha levantado Quando eu vi que não ia crescer Deu umas giratórias Umas línguas E saí dali E ele falou Porque Deus me usou ali E a pessoa levantou Da cadeira de roda E eu achei que eu Que estava com o espírito Podia sair Quando eu vi o cara Do outro lado da igreja Falei Agora que Você é o pastor Revelação do ano Vou orar E vai crescer uma perna Não aconteceu nada A gente ainda Também toma Algumas coisas de Deus De repente esse vídeo Nós vimos ali Já pelas tantas Alguém postou Mas de repente começou Com uma coisa tranquila Aí vem aquele tecladão Bonitão Aí vem uma oração Aí quando ele está rei De repente Deus mesmo Mas aí Eu já cansei de ver E alguns pastores Geralmente assim Mais idosos Mais experientes A coisa Vai 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 Irmãos pode sentar Acabou Pode sentar Toca aí um hino aí Já deu Toca um hino dapo aí Tem um pochão para controlar Ele entende isso Gente vamos controlar Então vamos controlar um pouquinho Vamos para um break aqui Senão daqui a pouco A gente vai começar também No beat aqui Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para falar no próximo bloco Sobre um assunto muito bacana Um outro vídeo Que bombou na internet também De um policial rodoviário federal Um rapazinha que cometeu suicídio E ele começou a evangelizar o cara E foi interessante Que teve muita gente que falou mal Você é um policial Não pode pregar a sua fé Abertamente fardado Tem um pessoal contrário Que por causa da pregação Ele evitou um suicídio E o pessoal ainda fala mal Por quê? Porque foi usando a palavra de Deus Vamos debater um pouco sobre isso Pode ele Dentro do exercício policial Também exercer a sua fé Para aconselhar alguém Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim